Olha só, hoje em Presidente Prudente foi dado início a demolição de um prédio estadual que estava abandonado e ficou destruído depois de um incêndio. A gente falou sobre esse caso, inclusive, aqui no SBT Interior. O imóvel fica numa das avenidas mais movimentadas da cidade e quem está por lá é o repórter Rubens Nakato. Nakato está acompanhando todos os detalhes desde o comecinho da manhã. Em que pé estão esses trabalhos, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o pessoal fez uma pausa agora. Vou até pedir para o Gilberto mostrar. Tem um pessoal aqui da Secretaria de Obras avaliando aqui toda essa demolição que começou por volta das 11 da manhã, viu? Agora há pouquinho. Ali naquele monte de entulho já tinha uma casinha menor que já foi derrubada pela retroescavadeira. Ela parou agora ali também. Já derrubou boa parte aqui desse casarão, desse prédio antigo, que era utilizado pela Cátia, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Como você disse, Casa Grande, a gente está aqui acompanhando desde o início da manhã, desde as primeiras horas da manhã, né? E o pessoal começou aqui com o trabalho de limpeza e também de retirada de materiais que ainda podem ser reaproveitados, né? Como telhas e muitos materiais aqui que são feitos de cascalho para estradas rurais do município, viu? Esse prédio aqui é um prédio do Estado, como eu disse, usado pela Cátia, acabou pegando fogo, né? No início desse mês, estava já abandonado aí há cerca de um ano e foi ocupado, invadido por moradores de rua e também usuários de drogas. E depois desse incêndio de grandes proporções no dia 6 de maio, esse prédio acabou condenado de vez estruturalmente e por isso essa decisão, né? É um acordo aí entre a Prefeitura e o Governo do Estado para demolir de vez esse problema aqui, viu? Que os vizinhos encaram aqui como um grande problema, muito por conta dos usuários de droga que usavam aqui esse local. Só para a gente se situar, a gente está aqui embaixo, na parte de baixo do prédio, do terreno, mas lá para cima fica a Avenida Brasil, bem de frente à rodoviária, uma das avenidas mais movimentadas da cidade e a gente está aqui do lado também, bem ao lado do Poupa Tempo, ou seja, esse é um local de grande fluxo de pessoas, de grande movimento e ficava aqui, né? Esse prédio aqui sem utilidade, abandonado e acabou pegando fogo. É um risco também, né? Não só um problema social, como a gente viu, mas um problema também de segurança, né? Porque, afinal de contas, pegou fogo, corria o risco de desabar. Então, por isso aí, essa decisão da demolição, a gente acompanha. Os trabalhos devem ser retomados no início da tarde para continuar, ou melhor, terminar a demolição e devem se estender aí até amanhã. Casa Grande.